Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já me arrumei, gente. Olha só, passei uma basezinha no rosto, um rímel, um batonzinho. E hoje é domingo, dia de feira, e eu vou levar vocês comigo na feira hoje. Ó, tô deixando o quarto todo organizadinho, né? Porque quando eu chegar, se eu não for pra algum lugar, que eu acho que eu não vou, eu vou gravar vídeo, então a casa tem que estar organizada, né, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, se vocês gostar, deixem bastante joinha, se inscreve no canal e compartilha também o vídeo, tá bom? Vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Então, gente, olha só, tô saindo desde casa, tô deixando o quarto assim, organizado. Olha só, eu tirei a toalha dali, né, coloquei ela pra lavar e troquei, coloquei lá dentro do banheiro, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente, olha eu aparecendo, eu coloquei os trem que tava lá no banheiro, que são esses dois potinhos com os pincéis, base, né, as coisas aqui, e aqui tem batom. Esse pó, eu comprei ele, é um tal de pó solto. Olha só, é um pó solto, vem com esse negócio aqui, que põe aqui, mas eu não consegui usar, então eu tirei, tinha pegado essa esponjinha pra mim, que era de eu vender, né, aí eram duas, ó, eu fui e peguei, mas nem consegui usar, porque aí eu tirei o negocinho e deixei assim, eu coloco o pincel aqui dentro, ó, esse pincel aqui e dou uma batidinha pra tirar o excesso e passo no rosto. Achei que ficou bem melhor. Então, aqui ficou desse jeito, ó. Tem uma gata ali que tá alvoraçada, caiu dentro da água, gente. Então, aqui tá ficando assim, bem arrumadinha. Vou fechar a porta, deixa eu ver se bem, Fendi, vem. E aqui no banheiro, ó, gente, ficou assim. A pia ficou limpa, sem nada, né, só o listerine, o saponete pra lavar o rosto e o potinho de escova. E aqui eu coloquei a minha toalha, ó, de eu tomar banho. A Ana Clara não gosta de deixar a toalha no banheiro, mas tem outro gancho ali se ela quiser deixar. A Fendi saiu do quarto, eu vou fechar a porta, porque senão ela entra dentro do quarto. E, gente, pra ir pra feira, eu tô indo de pé. Então, olha só, eu organizei as coisas aqui dentro da sacola e daí eu vou pegar o carrinho, vou arrumar lá e depois eu vou mostrar pra vocês. Ô, gente, quase que eu esqueci de mostrar pra vocês que eu estou vindo de pé, ó. Aqui nessas árvores é a feira. Eu trabalho lá e daí, chegar lá na feira, eu vou mostrar pra vocês como que eu trago os meus, as minhas mercadorias, né, porque eu coloco elas na, no carrinho, coloco a mesa e amarro com a corda e venho andando, gente, com elas. Bem simples, é pertinho de casa, eu acho que é um, dois, uns três quarteirões de casa. Então, não é muito longe. Dez minutinhos eu tô chegando aqui. Deve ser umas sete e meia da manhã, sem que chegar lá, ó. Ó como que é, tem bastante árvore, aquelas árvores antigas e faz bastante frio aqui na época do frio. Então, gente, olha só, eu coloco assim nesses carrinhos, ó, de fazer compra e aí eu coloco a mesinha, coloco as duas sacolas e amarro com essa corda. E aí eu trago outra sacola com os cabites porque não dá pra amarrar, né, que a corda é curta. E, gente, hoje o pastel não veio, hein. Não tô acreditando, vou ter que comer pastel da onde agora? Então é isso, gente. Aqui é a minha banca, eu vou montar ela agora e depois eu venho mostrar pra vocês. Então, gente, terminei de montar aqui a banca, olha só. Tô aqui de trás, né. Montei aqui, dona Luzia tá ali. Coloquei os tapetes de carro, quase não tem tapete, eu não trouxe aquele jogo de banheiro e nem o suplá. Trouxe só esses tapetes, aqueles panos de prata ali e o kit que tá aqui. Nossa, gente, esqueci de arrematar, vou ter que tirar aquele pano ali, ó. Esqueci de fazer o arremate. Vou virar aqui, hoje a banca de pastel não veio e a gente tá aqui, ó. Coloquei aqui os brincos, os anéis, os panos de prato. Coloquei muita coisa. Ali atrás, ó, tem os brinquedos. A feira hoje tá bem movimentada, ó, tem muita gente. Ó a banca de pastel, tanto de gente. Dá um giro aqui pra vocês verem, ó. Verdura. E aqui, ó, tem um monte de árvore. Tem as coisas do hip também. O filtro do sonho, ó, que bonito. E é isso, né? Vamos vender agora. Mais tarde eu vou embora de novo. Vamos ver se eu venho em algum tapete hoje, se eu venho em algum pano de prato. E aí eu venho falar pra vocês. Gente do céu, vamos comer pastel, né? Porque os clientes não chegou ainda, não. Nossa Senhora. Bebeu uma coquinha gelada. Ui! Agora que esfria mesmo, galera. E aí, gente? Vocês se preparam, ó, porque vai ter bastante vídeo agora. Amanhã, segunda-feira, eu não vou trabalhar. Então, eu vou gravar bastante vídeo pra vocês, viu? Parece que esse pastel foi fruto, não tem de curto. Tá mesmo. Esse aí que apareceu é o hip, ó. Poxa, onde foi o apareceu? Vocês fizessem? Ah, tá. Eu nem vi que tava de fogo, eu tô andando em frente. Vai daqui, tio. Vai nem ver que tá fumando, gente. Tô gravando aqui pro meu canal, Rito. Ah, desculpa. Dá audiência lá, uai. Você não fala nada. Uh, mas tá gelado. Não tá? Não vai. Ainda é frio. Agora que vai fazer frio mesmo. É. Ah, não. O cigano fala que eu engordei, velho. Tô triste. É frio, não dá nada. Por que que esse chão não esquece? Só 10 horas. Então, gente, deixa eu ver quantas horas. Agora é meio-dia e oito. Acabei de chegar na feira, ó. Com o meu carrinho. E olha ali como está. Eu sempre gosto de passar um paninho. Todas as vezes que eu chego da feira, né? Pra colocar de volta as coisas lá. E aqui, ó. Eu passei ontem um paninho nessa bancada. Então, hoje é só colocar. Tá bem vazio, né? Quando eu tiro as coisas pra levar pra feira, fica bem vazio. Então, agora eu vou repor todas as mercadorias. Porque daí, durante a semana, eu vou tirando foto. Eu vou gravando stories, né? Postando no Instagram, no status do WhatsApp e também do Facebook. Pra poder fazer as vendas também no meio da semana. Então, é isso, gente. Tchau, 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 gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pronto, gente, recoloquei aqui, né, todas as mercadorias, olha só, a gente tá bem cheinha, bem cheia mesmo, tem bastante colar, tá faltando desses colarzinhos bonitinhos, ó, que acabou, né? Mas tem bastante pulseira, tem bastante colar infantil, liguinha, pulseira infantil, tem pulseira adulto, bastante modelos de brinco, tem muita coisa na minha lojinha, graças a Deus, né, gente? E eu não vou mexer com nada de comida, que a minha mãe acabou de me ligar e eu tô indo almoçar lá, né, tô fazendo tapete, olha só, fazendo tapete, então vou deixar aqui e tô indo lá na minha mãe almoçar agora, né, gente? Então, é isso. Então, gente, vim aqui na minha mãe pegar o rango, né, ó o que que ela fez, gente? Frango assado com batatinha, saladinha de pepino, ó, gente, ela coloca pimenta do reino também, não é só eu, né? Aqui tem alfacezinho temperado que ela já temperou, saladinha de maionese com macarrão e um arrozinho, gente, olha só, branquinho. E eu tô com uma fome, gente, do céu, comi só aquele pastelzinho lá na feira e eu tô numa fome, então agora eu vou comer, né, gente? Almocinho de domingo. Ó o pratinho da Simone, gente. Ó o pratinho da Simone, ó, não sou boba nem nada, né, peguei a sobrecoxa e tô saindo da dieta. Então, gente, já é noite, já cheguei em casa, né, aliás, já cheguei tem muito tempo que eu cheguei e eu tinha esquecido de finalizar o vídeo com vocês, pessoal, então vim finalizar aqui o vídeo. Lá na feira, gente, não consegui vender nenhum pano, nenhum tapete, nenhum tapete, né? Esse tapete aqui, ó, a menina pediu pra mim guardar até domingo. Eu vou guardar, né, porque não vai vender mesmo aqui, porque eu já percebi que não vai vender. Eu falei pra ela que eu vou guardar, então eu vou guardar pra ela esse aqui. E eu vendi um pano de prato, ó, falei pra vocês que eu tinha levado esse aqui e não tinha arrematado. Depois eu vou tá até reservando ele aqui, pra eu poder tá fazendo o arremate desse pano de prato, né? E tá tirando foto, porque eu não tirei foto. O pano de prato que eu vendi foi um avulso na cor azul. Não sei se vocês conseguem lembrar. Ó, tem esse vermelho e esse outro vermelho com verde. O que eu vendi lá na feira, eu vendi avulso, R$10, só vendi um mesmo, por R$10, foi um azul. Então, é isso, gente, esse foi o meu domingo. Espero que vocês tenham gostado, ó, não vendi o kit de pano de prato, tá ali. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal e também de compartilhar o vídeo. Um super big, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.